Olá, Cléber Santana do canal Saúde na Cabeça. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que afeta muitas pessoas. Crises de ansiedade. Você já se perguntou por que elas acontecem e como podemos lidar com esses sintomas? Pois fique até o final, porque eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para reconhecer e tratar a crise de ansiedade em si mesmo ou em alguém próximo. Mas antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, me dar essa moral e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos sobre saúde e bem-estar. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Afinal, conhecimento é para ser espalhado. Para começar, eu preciso descrever o que é ansiedade. E a ansiedade é uma resposta natural do corpo ao estresse. Todos nós já experimentamos isso em algum momento. Aquela sensação de medo ou apreensão sobre o que está por vir. Lembra do seu primeiro dia de aula? Lembra daquele primeiro beijo que você deu à sua namorada ou namorada? Ou daquela entrevista de emprego? Esses são exemplos clássicos de situações em que sentimos ansiedade. E isso é totalmente normal. A ansiedade comum é passageira e não interfere no nosso dia a dia. Depois que o evento passa, seguimos em frente em nossa vida. No entanto, algumas pessoas experimentam crises de ansiedade, que são respostas desproporcionais a um estresse que pode nem existir. Mas a gente vai entender melhor isso. Entenda que o nosso corpo funciona como uma máquina incrível. Quando estamos diante de um perigo, como se estivesse prestes a ser assaltado, por exemplo, o cérebro envia um alerta ao corpo, ativando produção de hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. Esses hormônios nos preparam para lutar, fugir ou congelar diante dessa ameaça. O coração acelera, os músculos ficam tensos, a respiração se torna mais rápida, a digestão é interrompida e a visão se estreita. Tudo para nos preparar para a ação. No entanto, durante uma crise de ansiedade, o corpo ativa essa resposta, mesmo quando não há perigo real. Pode ser um simples olhar torto do chefe, e, de repente, estamos experimentando todos os sintomas de um ataque eminente. Esse excesso de estresse prejudica nosso corpo a longo prazo. A alta produção de cortisol e adrenalina pode aumentar o risco de diabetes, hipertensão e até causar problemas cardíacos, como arritmias. Além disso, provoca sintomas como palpitações, sudorese, tensão muscular, falta de ar, insônia e outros sintomas que podem envolver tontura, mal-estar, desconforto gástrico, sensação de ouvido tapado, zumbido no ouvido, tremores nas pálpebras, boca seca e outros sintomas. E aí, o que devemos fazer para interromper esse ciclo de ansiedade? Primeiro, é fundamental retomar o controle da situação. E aqui vão algumas dicas importantes para você alcançar isso. A primeira é praticar atividades físicas. O exercício ajuda a reduzir os níveis de estresse. Dormir bem também é importante. Uma boa noite de sono é essencial para equilibrar nosso humor. E o sono, ele é o repouso da nossa mente. Terceiro, mantenha interações sociais positivas. Estar ao lado de pessoas que nos fazem bem pode ajudar a acalmar a sua mente. Evite também o consumo de álcool e drogas. Essas substâncias podem piorar a sua ansiedade. E aqui vai uma dica importante para você aplicar também antes da crise chegar. É importante você tentar identificar os gatilhos. Quais são as situações, pensamentos e lembranças que desencadearam crises de ansiedade anteriormente. Se você já identificou esses gatilhos, é importante você não fortalecer esses gatilhos. E aí, quando você perceber que eles estão chegando até você, o ideal a fazer é você mudar de ambiente. Você está na sala, vá para o quarto. Se está no quarto, vá para a cozinha. Quando você muda de ambiente, você muda os estímulos que você recebe. Tanto os estímulos visuais quanto auditivos. Isso faz você mudar o pensamento. E ao mudar de ambiente, tente fazer alguma atividade, alguma coisa. Porque isso faz com que você forçadamente mude de pensamento. Isso vai ajudar você a se acalmar. Uma outra forma de você também evitar que o pensamento cresça e leve você a ter uma crise de ansiedade, é você descrever qualquer objeto à sua frente. Pode descrever o celular, como se você fosse um vendedor do celular, falando as especificações para uma pessoa que quer comprar. Isso funciona porque faz você pensar em uma nova situação. E isso retira você daquele pensamento que está te causando medo. E é claro, se você perceber que os sintomas estão persistindo, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. E, em alguns casos, você pode precisar do uso de medicamento, que podem ser muito eficazes para tratar o transtorno de ansiedade, como o uso de antidepressivos ou benzo de azepínio, que podem ser prescritos pelo psiquiatra. E aí, gostou dessas dicas? Só vai ser o próximo vídeo que você vai assistir. Vou deixar aqui uma recomendação para você. Nossa playlist sobre sono e outros quadros psiquiátricos. Ambas cheias de informações que podem te ajudar a cuidar melhor da sua saúde mental. Meu nome é Kleber Santana, sou psiquiatra, falo aqui da Bahia, onde atendo pacientes online e presenciais. Para saber mais informações, clique no link da descrição desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e familiares. Forte abraço e desejo a você muita saúde na cabeça.